Imagina Imagina Sabe Que é um menino Que é um menino que passa debaixo do arco E eles viram moça E a menina que passou debaixo da coelha E a menina que passou no arco E o menino que passou no arco E vai virar menina Imagina 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 Hoje à noite A gente se perdeu Imagina Imagina Hoje à noite A gente se perdeu A sua sabão A sua sabão A sua sabão A sua sabão A怎麼樣 A experiência A sua sabão A sua sabão ajuda A sua missão Obrigado.